A loja pode falar para você procurar o fabricante ou ela tem que intermediar, uma vez que foi ela quem vendeu? A resposta está lá no Código Consumidor, bora dar uma olhada! Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornam impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Então, dando uma rápida lida nesse artigo, a gente consegue ver que o fornecedor, ou seja, quem te vendeu, também pode ser responsabilizado solidariamente junto com o fabricante. E isso nós chamamos de responsabilidade solidária. E continua! Não sendo vicissanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor poderá escolher alternativamente a substituição do produto por outro de mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada ou abatimento proporcional do preço. Então, no seu caso, a loja não pode simplesmente mandar você se virar, que você procure o consumidor para resolver esse problema. Pela responsabilidade solidária, ela deve intermediar este conserto. Beleza, Cleiton, mas se ela não quiser fazer o conserto mesmo assim, aí você vai poder exercer aqueles direitos que eu falei lá atrás. A substituição do produto, o abatimento proporcional ou a rescisão do contrato com a restituição integral do que foi pago, monetariamente atualizado. Gostou dessa dica? Me siga aqui para saber mais sobre o seu direito na prática.